Deus quer que você veja a raça humana e um substituto que pagou pelo pecado da raça humana Deus não quer te mostrar um grupo, um pedaço Deus, olha o profeta dizendo e se ele é Deus em todos, ele está interessado em cada ser humano porque é a sua criação e ele está interessado nos filhos, ele está interessado nos idosos e nos de meia idade ele está interessado em nossa cor, o branco, o moreno, o negro, o amarelo as diferentes tonalidades de nossas peles, dos países de onde vieram nossos antepassados ele está interessado em todos nós não é só daquele que você gosta, não é só daquele que você tem preferência por isso você deve ter seu coração lavado, tão lavado que caiba a todo ser humano, aleluia que você olhe para um ser humano e lembre disto é um ser humano pelo qual Jesus Cristo morreu e ele não vale menos do que o rei da terra, o presidente da república foi o mesmo sangue que foi derramado por todos nós porque daríamos cadeira de honra para os ricos e deixaríamos um pobre lá atrás, como Tiago escreveu em sua carta já é o homem tomando partido já é a nossa cabeça fazendo julgamentos errados e Deus não quer que você veja gravata, que você veja carrão diferente Deus quer que você olhe o substituto inocente que morreu por todos nós